O fico eu a falher, que eu cumpriva. Alô, esta o fico eu não dormia, que eu vim com a bruta duxe. Enquanto ele não dormia, quando ela era afastada, não havia molho, ���ei mangueu água, mangueu milhafas. A gente viu o corpo como um animal quando a mamãe está aí. Agora, como era minha cãe, agora me levou. Era com o filho, era pequenininho. Mas lá vai, lá vai. A gente viu a porta e a gente viu o escanto. Agora, o cintônico, a gente vai para o pedido. E ela estava lá. Vinha para a minha mamãe, para a minha pátria, e criava-me da comanda. A gente já fez um grande jovem. A gente vai em casa. Não entendi a quem. A gente vai fazer-me aqui. A gente vai fazer sem dúvida. Ninguém vai fazer-me. A gente vai fazer-me. Que é uma coisa que eu fiz. A gente vai fazer-me que a gente, que vai fazer. Amém. Às vezes, eu não tenho ideia. Às vezes, eu tenho muito. Amém. 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 Não 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 Ah, aqui está. Fuxia. Two pills a day, keep the devils away. Fuxia. Tchau. 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 Sancho, você está tudo bem, cara? Eu estou muito desculpada pela Golda. Eu disse que não ia me fazer nada. 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 Eu disse que não ia me fazer nada.